acho que você não sabe, eu já fiz outra live com ela essa não é a primeira não, essa foi a segunda você falou né, que você tava toda de lençol né e foi pro hotel, eu ia lá encontrar o Matheus essa live já foi essa vez do hotel ou não? não, essa live foi a segunda, a primeira foi lá no hotel que botaram até pedido meu de fantasminha que eu tava com lençol isso, mas foi logo quando você conheceu no primeiro dia o primeiro dia foi a carona o segundo dia foi pra conhecer mesmo ela já me botou de gaiata aí eu posso falar, eu fui o eu fui eu fui o até pra você, eu usou o meu lote cobaia, eu fui um cobaia e aí chegamos lá, eu com o Bambam oi Matheus, tudo bem? Pô, vamos sair pra primeira da usuada, Matheus, não dá não amiga falta 20 minutos pra sua live que live? é, pô, ensinando posições é, vim fazer um gozar mais rápido por cima, de quatro e tal eu falei, levaram e é o que? vai ser vocês dois, né? aí elas, não, cara seria perfeito se fosse você você é homem e tal falei, não, cara que você é de um namoro agora tá maluca não, né? se não ela, por favor, faz a gente põe um lençol em você e tal eu falei, não, cara deixa o Matheus ele é conhecido ela, não, vai ser melhor você por favor, por favor, por favor meu irmão se por favor dela é tão persuasivo tu não tem noção se por favor dela é uma merda gente, não deixa por favor dela pega ele tá bom aí, mano ela me esclareceu no começo assim, a live a gente só vê depois botei, ela solta peguei a tatuagem, né? aí deitei na cama cara, eu fiquei muito travado mesmo também que eu tava tampado falei, caralho que porra que eu tô fazendo cara, é travadão e isso ela já me gastando lá eu não tava vendo só tampado ela fazendo live me gastando de nequinha zoando pode ele não sobe zoando e aí a gente só começou a fazer a live, né? sentando em cima até o Josão com ela a sentada do sapo boi caralho, bom com essa porra que ela fez lá e depois eu fiquei em pé, né? cara, eu tava de aliança eu fiquei em pé botei a mão na cintura dela eu me liguei que eu tava com a aliança ainda botei a mão pra trás e tirei a aliança alguém assistindo a live falou ele tava de aliança ele tava de aliança aí ela falou bote, tu tava de aliança com o dedo, não tem certeza ou não? gente, olha só não é problema dele ele não é casado e com o pedido que desenhava e aí a gente já fez outras lives essa live já foi o que mais bombou dela deu 70, 70 mil deu 70 mil essa última bateu 260k não, chegou a bater 300 300, cacete aí essa que a gente fez deu com o lençol bateu 70 e beleza aí ela pô, felizona gente aí ela posso falar quem você é? eu falei não, pode não aí ela mas tu não sabe quem é você? não, pode não sei o que não, não e aí acabou a live ela comemorou felizona pode falar isso? acho que pode a Anitta mandou mensagem pra ela parabenizando mandou o show a live foi bom pra caramba outros famosos também ela mandou e aí acabou a live começamos a conversar é eu falo o que aconteceu lá assim, que a gente bebeu águas a mais lá e vamos pra praia o Matheus ficou malucão tentou me ajudar e essa você tá doido, cara você não é praia não e aí eu volto possuído eu te quero falei Lair, desculpe olha ele aqui, cara tá doido ela postou suas histórias possuído possuído tô com um bagulho lá que baixou o santo da safadeza nele e aí nisso relaxa de boa nem ficamos a gente ficou conversando ela, cara você é assim mesmo estranho, sério se é outro mundo já estaria me agarrando falei, não, cara tô travado e tal sei lá negócio estranho aí nisso o Matheus dormiu aí do nada ela veio samurai no corpo ela falou agora tu vai ter que fazer alguma coisa e aí a gente ficou tá doido